Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar dessa criança aqui, Alex Alpha Vou mostrar aqui para vocês Essa arma tem uma história muito interessante Ela deriva da 01 Tanto é que algumas linhas você pode ver, ela lembra a 01 Só que para poder fazer essa arma, o que o pessoal fez? Como que foi o processo de desenvolvimento dessa arma? Eles sentaram com os principais atiradores esportivos da Europa E perguntaram, o que vocês querem em uma arma para competição? E o resultado foi essa criança Então vamos lá Algumas características interessantes da arma Primeiro O tradicional cano Fabricado pelo martelamento a frio Que garante Uma maior precisão e uma maior durabilidade do cano Então isso aqui é uma tecnologia espetacular Certo? Ela é toda full metal, toda em aço Tanto o frame quanto o ferrulho Então é uma arma que a gente tem bastante peso Para poder absorver o recuo Certo? Outra questão diferenciada Ela já vem com mira de 1mm de fibra Certo? A mira de trás Ela é regulável Tanto em altura Quanto lateralidade Então você vai conseguir fazer um ajuste fino Aí Do seu sistema de pontaria Certo? Esse sistema de mira aqui Dá para sacar ele E Hoje a gente já tem na DFA Um plate que coloca Acopla aqui E coloca red dot Certo? Então já dá para usar ela Na optics Na production optics O sistema de trava dela Todas as teclas dela São estendidas Certo? Os principais controles São bidestros Que é a trava de segurança E o retém do carregador Essa extensão aqui Do retém do carregador Você pode alternar ela de lugar Então eu posso tirar ela aqui E jogar para o outro lado É reabativo É apenas a extensão Porque dos dois lados Funciona o retém do carregador Certo? Aqui fica mais durinho um pouco E daqui fica mais mole Certo? É Uma característica muito interessante Dessa arma Está travada Correto? Eu consigo Manobrar o ferrolho Entendeu? Então a única hora Que eu vou precisar Destravar a arma É na hora de fazer Os disparos Então eu posso Operar toda a arma Então Sanar uma pane Fazer tudo que eu precisar Com a arma Travada Isso é um Um quesito de segurança Muito interessante Ela já vem com o trilho Picatin Para coplar lanterna Ou qualquer outra coisa Hoje Já tem alguns sistemas De pontaria Tem alguns sistemas De Para treino Para poder Colocar um sistema De acelerômetro Para poder Ver a variação Da arma Como é que ela se comporta Na mão do atirador São tecnologias Muito interessantes Tudo dá para ser acoplado Aqui no trilho Picatin Certo? Sistema de funcionamento Dela Ela funciona Tanto em ação simples Quanto ação dupla O cão dela É todo esqueletonizado Entendeu? Que é uma característica Muito bonita O ferrolho Já vem com esses eventos Aqui Ela já tem a serrelha Tanto na frente Quanto atrás Certo? Calibre 9 por 19 Bom Capacidade A gente tem Carregador com 17 Com 18 E com 19 Certo? Colocando o bumper Ele vai para 19 Outra questão muito interessante Dessa pistola Vou pegar aqui Para mostrar para vocês São essas molas Aqui Está vendo? Qual que é a função Dessas molas? Dependendo do tipo De espuleta Que o atirador For usar Você vai precisar De uma mola Mais dura Ou mais mole Para o cão Uma mola mais resistente Ou uma mola mais forte Ou mais fraca Certo? Para o cão Então Com isso Você consegue dosar O recuo Consegue diminuir Ou calibrar melhor O recuo da sua arma De acordo com a munição Que você estiver usando E de acordo com o tipo De espuleta Que estiver usando Ah, eu vou usar Uma espuleta mais mole Beleza Vou pôr uma mola Mais mole Não, vou usar Uma espuleta mais dura Vou pôr uma mola mais dura Certo? Outro quesito interessante Ela já vem com Todas as chavinhas Para poder fazer A regulagem A regulagem da mira Certo? Aqui Vocês poderem ver E também Outro detalhe Muito interessante O pessoal fala muito Que uma arma Para competição Ela tem que ter peso Que a alfa tem E tem que ter gatilho Esse gatilho Algumas pessoas falam Que ele chega a ser pornográfico De tão leve e gostoso Que ele é Entendeu? Então ele é um gatilho Muito gostoso Muito doce Muito macio E ele já vem trabalhar De fábrica Entendeu? Então Essa aqui É a alfa A pistola Toda pensada Para a competição Fala galera Passando aqui Para dar um depoimento Bem legal O pessoal da DFA Eles vão lançar Na verdade Já foi lançado Mas eles vão falar Bastante sobre A alfa O modelo Alfa Da Arex E vai ser Comercializado Pela DFA Cara Eu tive a oportunidade De conhecer Essa arma Esse modelo Lá na Shotpair Achei demais Então O peso dela O equilíbrio dela E depois Um mês depois Eu tive a honra E o prazer De conhecer As instalações E a fábrica Da DFA E lá eu tive a oportunidade De testar ela De De realizar disparos Com elas E vários testes E assim Apaixonante Ela é muito equilibrada Ela é muito rápida Ela é muito precisa É uma arma assim Que Nunca tinha Realizado disparos Com ela E ela Assim Me surpreendeu A gente colocou Alvo lá Uns 15 metros Cara E foi tudo Muito próximo O agrupamento Foi muito bom Já vem pronta Para a competição Então já vem Com mira Tudo certinho O gatilho dela Excelente Então vem com capacidade Para 18 munições Mais um Então assim É muito legal E assim Com certeza Foi aprovado E óbvio Que eu já Encomendei uma Só estou Esperando A autorização E futuramente Acabar recebendo Ela E competir Participar Dos campeonatos De leve Claro Aos poucos Mas eu vou estar usando A Alpha Da DFA Da Arex Valeu Pessoal Pessoal Trouxemos hoje Para vocês A pistola Arex Alpha A Arex É uma empresa Eslovênia Que estão Fabricando As pistolas Delta Já no Brasil Investimento Pesado Que eles fizeram Na região De Anápolis Goiás E no começo Do ano Nós tivemos A honra De estar lá Com eles E nos tornar Assistência técnica Autorizada Hoje estamos Com essa pistola Para dar O nosso feedback Para vocês E falar um pouco Dessa pistola Nossa equipe De Arneiros Já analisaram Essa arma E ela está Prontamente Preparada Pela fábrica Para a competição É uma arma Extraordinária Ação dupla Ação simples O que você achou Dessa pistola César Tem que se falar Dessa pistola Eu tenho Uma totalidade Imensa Toda funeta Que dá Estabilidade De tiro Dela Todo mecanismo Aliviado Para preparado Para o esporte Como vocês podem ver Ela já vem Preparada De fábrica Sim Já tem os Alímpios De ferrolho Que ajuda Na recuperação Do tiro Vem com gatilho Flat Ela tem As colorações Silver Red E azul Né E a preta Que já vem Em estado Original Estaremos aqui A disposição De todos Tanto na parte De customização Quanto na parte De comércio As pistolas Estão em pronta Entrega Para vocês E podem vir aqui Conhecer E já garantir O seu Até breve Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri